Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Após anunciar as contratações dos meias Felipe G2 e o Slay, o Vitória acertou com os zagueiros Eivaldo, que pertence ao Atlético Paranaense. Mais uma vez o presidente anunciou um reforço através do seu Twitter. O defensor participou de oito partidas nesta temporada pelo Furacão, sendo sete pelo Campeonato Paranaense e uma pela Taça Libertadores. Ano passado ele entrou em campo em 36 oportunidades, somando o Estadual, Série A e Copa do Brasil. José Eivaldo Almeida da Silva tem 22 anos e nasceu em Maceió. Ele estreou como profissional no dia 2 de maio de 2015, na vitória do Furacão por 5 a 0 diante do Nacional PR, pelo Campeonato Paranaense. Este artigo foi lido no site barradao.com. O site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis. Veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória 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 Até o amor!